E aí galera, beleza? Wagner Tamborim falando, trazendo pra vocês mais um tutorial aqui no canal da 2dverse. É voltando aí com os tutoriais. Semana retrasada eu postei bastante tutoriais. Semana passada a gente ficou sem tutoriais devido a alguns imprevistos que nós tivemos aqui. Então não deu pra gravar os tutoriais, mas vamos prosseguir agora. Vamos tentar manter um fluxo bacana de tutoriais pra vocês não ficarem meio perdidos entre um tutorial e outro. E recapitulando o que a gente estava vendo até a última aula, o último tutorial, nós estávamos fazendo as animações desse personagem aqui. Então na última aula nós fizemos a animação idol desse personagem e agora nós vamos dar procedimento e fazer mais uma animação com ele. A animação que nós vamos fazer dele nesta aula é a animação dele andando. Então é uma animação um pouco mais complicada do que a animação anterior, porém não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente consegue fazer ela facilmente. Então eu tenho aqui o personagem aberto no quinto e o que eu fiz? Eu peguei esse personagem e subdividi ele em quatro keyframes. Recapitulando o que são keyframes. Keyframes são frames que são chaves em nossa animação. Por exemplo, eu posso ter um keyframe e outro keyframe e vários frames entre um keyframe e outro. E isso pode se repetir, ter outro keyframe aqui. E por que eu fiz esses quatro keyframes? Porque esses frames na animação dele andando são os frames que eu digamos, digamos que sejam os ápices da movimentação dele enquanto ele está andando. Aqui é o estado dele com os dois pés no chão e aqui é o estado em que o pé dele está no máximo de altura que ele vai chegar quando ele estiver andando. E aqui é a mesma coisa, eu só intercalei aqui as pernas, em vez dessa perna de trás estar atrás, agora ela está na frente e vice-versa. É a mesma coisa para cá, é a altura máxima que o pezinho dele vai chegar a hora que ele der o passo para sair correndo. Beleza, então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente dei um CTRL-C e um CTRL-V na animação e só alterei aqui, fiz a perninha dele aqui para cima, alterei os pixels aqui para parecer que a perninha dele foi levantada e etc. Por que eu não fiz o passo a passo disso? Para o vídeo não demorar muito, porque isso é apenas uma edição da imagem. Eu simplesmente peguei aqui, copiei e editei essa cópia de modo que ela ficasse desse jeito. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, eu posso muito bem fazer uma animação de um personagem correndo apenas com esses frames aqui. Dele parado, perninha levantada, parado novamente e a outra perninha levantada. E como é uma animação cíclica, depois dessa perninha levantada ele vai voltar aqui para cá de novo e recomeçar o ciclo. Só que, como a nossa animação tem um pouco mais, a nossa pixel art desse personagem tem um pouco mais de detalhe, é interessante que nós façamos alguns frames entre os keyframes. Então, para não estender muito a aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um keyframe entre cada uma dessas animações. Por que? Quanto mais frames tiver entre os keyframes, mais devagar você vai poder executar essa animação depois. Porque uma animação é executada frames por segundo. Então, quanto mais frames, mais segundos ela pode ser executada sem que ela fique travando. Então, se você executar uma animação apenas com esses quatro frames aqui, a animação tem que ser muito rápida. Ele vai estar correndo muito freneticamente se você não quer que a sua animação fique travando. E para essa animação ser mais devagar e não ficar travando com poucos frames, a gente tem que colocar os frames entre os keyframes dela. Então, só para não estender muito, nós vamos fazer aqui só um frame entre ele. E vamos entender aqui, então, esse movimento de andar que eu fiz aqui. Até agora eu expliquei o que eu fiz, mas vamos entender o movimento em si. E para isso eu vou abrir um exemplo aqui que eu tenho de um personagem que eu fiz do jogo da treta dos irmãos Piologo. E esse personagem está aqui andando. Esse aqui, esse frame aqui não conta. Esse aqui não conta porque ele é um idle. Então, ele começa a partir daqui. Ele tem muito mais frames do que a animação em pixel art que está ali, obviamente, porque ele é uma arte que exige que tenha muito mais detalhes e muito mais frames. Então, vamos identificar aqui os mesmos keyframes que nós temos lá na pixel art. Então, eu tenho aqui ele com os dois pés no chão. Tenho o ápice dele levantar o pezinho. Os dois pés no chão novamente. E o ápice da perninha levantada novamente aqui. E repete o ciclo. Vejam que entre esse e esse aqui, tem dois keyframes entre eles. E nós vamos fazer um só lá na pixel art. Então, voltando aqui para a explicação do movimento em si. Vamos voltar lá para a pixel. No Gimp aqui. Eu tenho um personagem com as perninhas no chão. E eu vou fazer com que... Deixa eu pegar uma cor só para destacar. Eu vou fazer com que essa perninha aqui faça esse movimento de levantar para cima até chegar nessa posição aqui. E essa perninha aqui faça o movimento contrário. Ela vai para trás e sobe um pouquinho até ficar nessa posição aqui. Depois disso, eu tenho que fazer isso aqui. Voltar para baixo. Até ele voltar nessa posição aqui. E essa perninha aqui, eu tenho que fazer ela voltar para a posição inicial até ela chegar aqui. Então, é meio que um movimento de pêndulo. E a partir daqui, eu faço a mesma coisa só que alternando as pernas. Agora, é essa perna de trás que vai levantar e chegar lá em cima. Aqui, ó. Ela chegou aqui em cima. E é essa perninha aqui da frente que agora vai fazer o movimento de ir para trás e chegar aqui. Então, é sempre o mesmo movimento só que intercalando as duas pernas. Então, vamos fazer o seguinte. Quando nós vamos fazer só um frame entre esses dois keyframes aqui, eu vou pegar isso aqui e vou criar uma cópia aqui. E o que eu tenho que fazer para pegar essa perninha e fazer com que ela fique digamos, intermediária entre essa e essa aqui? Vamos analisar. Essa aqui está dobrada e essa aqui está extremamente esticada. Então, essa perninha aqui ela tem que estar levemente dobrada só que um pouco mais levantada. E é exatamente isso que nós vamos fazer com ela aqui. Então, a gente tem que literalmente ir minerando os pixels para fazer esse movimento aqui da perninha. Porque pixel art a gente não consegue rotacionar os pixels porque o pixel ele já é o limite de um bitmap. Ele não tem como rotacionar isso aqui porque se você rotacionar não tem aonde ele preencher porque ele já está no limite de uma divisão de uma tela de computador. Então, não tem espaço para o pixel encaixar e girar. Claro que existem algumas técnicas de giro e tal que ele adequa mais ou menos os pixels ao giro que dependendo do giro que você fez mas não fica muito bom. Então, é sempre mais interessante a gente fazer essa rotação refazendo mesmo o membro que a gente quer que fique da maneira que a gente imaginou. Então, vamos pegar aqui e vamos meio que criar uma cópia dessa perninha aqui. Vejam que eu estou criando aqui mais ou menos o contorno dessa perninha e agora eu vou preencher assim e isso aqui eu vou apagar porque eu não preciso mais porque agora ela está ali em cima e esse pezinho também eu não preciso mais só que eu vou deixar aqui porque isso aqui faz parte do pezinho de trás. então eu vou só ajeitar aqui ok e agora eu preciso fazer o pezinho dele aqui também é um pouco difícil reproduzir uma coisa que era reta em um ângulo diferente então a gente tem sempre que tentar adequar os pixels para que ele não fique muito distoante da forma original mesmo que eles estejam sendo que eles estejam rodando e fique meio estranho a gente tem que tentar adequar aqui a forma para que ela fique parecida com a forma original então eu acho que assim ficou razoável vamos pegar a cor desse mais clarinho aqui preencher e fazer aqui um efeito de luz que a gente já viu como é que faz lá na videoaula se eu não me engano é videoaula 21 ou 22 mas é uma videoaula bem recente ok peguei aqui vou fazer a luz aqui na perninha dele também e aqui uma pequena sombrinha ok vejam que a perninha dele agora ficou intermediário entre esta aqui e esta aqui exatamente esse movimento que a gente queria para esta perna agora tem a outra perna de trás que a gente também tem que trabalhar isso aí então só recapitulando aqui vamos apagar isso aqui para não confundir a perninha de trás estava assim com o pezinho ok e agora ela está assim com o pezinho assim então a gente tem que encontrar um meio termo do pezinho meio que dobrado assim e ela meio que dobrando para trás para ficar depois assim então o que a gente vai fazer primeiro vamos reproduzir o sapatinho dele aqui para ficar mais fácil e depois a gente copia ele ali então a gente tem que reproduzir o sapatinho dele naquela posição então ele meio dobradinho fica mais ou menos dessa forma e agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a perna então vamos pegar aqui a perna dele vou dobrar ela um pouquinho aqui beleza e agora eu vou deletar essa perna daqui e vou jogar essa perninha para cá vamos ver se está no mesmo nível ok arrastar para cá reto vamos ver se está ok ali beleza está entre os dois só apagar isso aqui depois a gente conserta ok e a gente tem aqui o frame do meio do nosso personagem das pernas e agora vamos imaginar o seguinte essa perna tem que voltar e ficar aqui mas concorda que essa posição é a mesma dessa aqui só que com a diferencia que está um pouquinho para trás então o frame que vai aqui no meio era nada menos do que exatamente esse frame aqui eu só vou fazer o seguinte eu só vou pegar essa perninha e colocar um pixel dela para frente para dizer que ele está meio que fazendo com que ela dê um chutinho para parar aqui na frente depois é a única diferença que a gente vai fazer nesse frame aqui ok e agora nós já temos aqui o frame do meio esse e esse aqui e agora nós temos aqui esse frame é o mesmo desse só que com as pernas alternadas aqui a perna direita está na frente e a esquerda atrás e aqui a direita está atrás e a esquerda na frente então o que nós vamos fazer nós vamos copiar isso aqui jogar aqui e fazer ao contrário eu tenho aqui agora essa perna do meio que a gente acabou de construir essa intermediária vai ficar atrás e nós temos que fazer agora uma ponte para essa perninha ficar como se estivesse na frente então a gente vai colocar colorir ela aqui com um azul um pouco mais claro para dizer que ela está na frente lembrando que essa técnica de coloração mais escura é bastante utilizada para destacar elementos que estão digamos na parte de trás de um personagem 2D então se a perna é mais escura significa que ela está mais atrás então a gente tem que intercalar essas cores mais claras e mais escuras nesse caso aqui para aparecer justamente que a perna trocou de lugar então eu meio que fiz um deiterim aqui e agora eu preciso escurecer essa perna então eu vou pegar com a ferramenta aqui de seleção mais quadrada pegar os pixels que compõem essa perna e eu vou aqui brilho e contraste e eu vou apenas diminuir o brilho dela ok ela já está mais escura e é o frame que está intercalando esses dois keyframes que eu tinha anteriormente e como na outra parte eu vou copiar e colar isso aqui e nós temos a nossa animação cíclica do personagem correndo só que não ainda porque a gente só mexeu na perna não é verdade e as outras coisas não mexem se a gente fizer só isso ele vai parecer um robô andando e vai ficar horrível então vamos fazer algumas análises aqui de mais coisas que a gente precisa mexer para esse personagem ganhar um movimento mais natural então olha só o que ele precisa mexer principalmente aqui além das pernas são os braços e a cabeça então vamos pelos braços então que é um pouco mais que não é mais fácil mas vamos na ordem vamos pelos braços primeiro então a hora que ele levanta a perna a gente pode fazer o seguinte a gente pode pegar o bracinho dele vamos selecionar aqui o bracinho aqui com a ferramenta de varinha mágica e o que que nós vamos fazer nós vamos recortar e colocar ele um pixel para baixo porque como o corpo dele fez um impulso para cima as coisas que são meio que soltas nele vai para baixo devido ao impulso que as outras coisas deram para cima eu não sei se deu para entender muito bem vou explicar ilustrando como a perna foi para cima o braço naturalmente tem que responder uma força para baixo então o braço tem que fazer um pequeno movimento para baixo é isso aqui que a gente fez aqui agora a gente só deslocou o bracinho dele um pixel para baixo e a mesma coisa aqui só que a gente tem que deletar isso e ok só que aqui é o seguinte da mesma forma que aqui ele está erguendo deixa eu pegar uma cor aqui para aparecer da mesma forma que ele está erguendo a perna aqui agora aqui ele já está caindo ele já está fazendo movimento contrário então se ele está caindo o bracinho tem que fazer um movimento contrário ele tem que dar uma subidinha então vamos pegar o bracinho dele de novo aqui e nesse frame a gente vai deslocar ao contrário vai deslocar um pixel para cima ao invés de um pixel para baixo que a gente fez ali no outro frame pixel para cima vamos ajeitar aqui o que ficou tudo zoado ok e a hora que ele cai concordam comigo que a hora que ele cai depois que ele veio para baixo ele dá um impacto no chão então impacto e os bracinhos tem que acompanhar esse impacto então nesse frame nós vamos pegar e fazer o bracinho deslocar mais um frame para baixo ao contrário do anterior que nós deslocamos para cima está ficando um pouco confuso depois eu faço um resuminho um pouco menos confuso de como tem que ser esses movimentos caso vocês tenham alguma dúvida ainda é só dar um pulinho lá na vídeo aula número 2 que eu explico um pouco mais detalhado esse movimento só que lá é com arte fatorizada mas o princípio é o mesmo só mula o tipo de arte então é só dar um pulinho lá também mas não se preocupe que eu vou explicar com mais detalhes esse tipo de movimento daqui a pouquinho então deixa eu só preencher com essa cor aqui a gente não pode esquecer que a gente tem que erguer esse bracinho aqui também e esse aqui a gente tem que abaixar ok e é a mesma coisa para cá aqui ele está dando um mega impulso para cima então o bracinho tem que abaixar vamos aqui pegar o bracinho pegar todos os pixels que compõem esse braço recortar colar e abaixar um pixel agora vamos preencher aqui o que faltou mesma coisa aqui e aqui a gente tem que fazer o contado a gente tem que erguer o bracinho porque agora a perna dele está indo para baixo ele está caindo vamos selecionar todos os pixels que compõem o bracinho dele e vamos erguer um pixel para cima ok aqui também beleza nós meio que já finalizamos o movimento do braço dele e só explicando de novo vamos por partes aqui na perninha vamos começar pelo primeiro frame ele está estacionado aqui no chão a partir do momento que ele começa a erguer a perna é porque ele deu um impulso para cima então o impulso começa a subir aqui nesse frame ele deu o impulso cresceu mais então ele está mais para cima só que o bracinho ele não recebe esse impulso diretamente ele tem meio que um delay nesse impulso então a hora que ele está aqui o bracinho tem que dar uma puladinha para baixo assim para depois ele se estacionar junto com o corpo aqui nesse frame só que aqui como nós não temos mais nenhum frame entre esses frames aqui o bracinho já teria que começar a erguer porque a perna dele já está voltando para baixo então o impulso que ele deu para cima agora está o inverso ele está caindo para baixo e como o braço tem um delay de movimento esse braço precisa estar um pouquinho para cima já aqui ele estacionou no o que fez o bracinho ir para baixo de uma vez faz um teste dá um pulo no seu quarto na hora que você der um impacto no chão você vai sentir os braços dando impacto para baixo é a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui e aqui repete o movimento perna começou a subir bracinho tem que dar um pixel para baixo porque movimento ao contrário perna começou a personagem está descendo e o bracinho tem que dar um pixel para cima para depois acompanhar esse movimento e como nós fizemos poucos interframes entre os keyframes um só para ser mais exato a animação não tem tantos frames que possibilitam a gente realizar esse movimento um pouco mais realístico de uma forma mais real então a gente tem que fazer essas adaptações para tentar trazer para esses poucos frames esse movimento um pouco realístico claro que não é um movimento muito obrigatório mas quanto mais realidade mais humanizado entre aspas fica a sua animação mais bacana é de se ver então beleza a gente fez aqui os nossos bracinhos do nosso personagem e agora vamos mexer com a cabeça dele só que vamos partir de um princípio mais simples vamos selecionar aqui os frames que ele dá um impacto no chão quais são esses frames esse aqui na hora que ele volta com a perna ele dá esse impacto no chão aqui ele cai com os dois pezinhos e esse aqui nós vamos pegar esses frames que tem esse impacto e fazer com que a cabecinha desses frames desça um pixel é o mesmo princípio dos braços ou desça dois né vamos fazer bem caricaturizado esse movimento é o mesmo princípio do braço a hora que ele dá esse impacto no chão ele precisa que os membros que são meio deslocados do corpo façam esse movimento de com tudo para baixo então dois pixels da mesma forma aqui vamos ver se aqui ele desceu dois pixels o frame seguinte para ficar uma fluidez nós vamos descer um pixel só aqui desceu dois pixels e o frame seguinte do impacto a gente vai também descer um pixel mas só para ficar assim quer ver é só para fazer isso desceu dois desceu um e continua normal não desceu nenhum é só para ter essa sequência aqui dois um zero pixels lembrando que a gente está falando da cabeça dele então vou pegar isso aqui e vou descer um pixel para baixo e aqui nenhum e a mesma coisa aqui vamos descer um pixel para baixo ok descer o pixel vamos imaginar agora alguns outros detalhes que a gente pode aplicar aqui nessa animação porque tem bastante detalhe ainda que a gente pode fazer nela como por exemplo o movimento do cabelo algum movimento no corpo dele o corpo ele está bem limitado na questão de movimento então a gente não vai mexer nele agora para não complicar muito na percepção de vocês então o único detalhezinho a mais que eu vou mexer aqui no personagem de andando é o cabelinho concordo que a hora que ele está subindo com a perna lá em cima o cabelinho tem que dar uma esticada para baixo o mesmo princípio do braço e dos outros membros então vamos fazer isso aqui vou só pegar aqui cabelinho mexer um pixel para baixo e a hora que ele está descendo o cabelinho vai lá para cima ele desloca um pixel lá em cima ao contrário de quando a perna dele está subindo então eu desloquei dois pixels aqui do cabelinho dele para cima e para dar um movimento no rostinho dele vamos escolher um frame em que ele está piscando vamos pegar aqui um frame de impacto e pintar aqui só para dizer que ele está piscando para não parecer que ele não pisca nunca então ok nós temos aqui a base da animação de nosso personagem andando só um único detalhe que eu quero falar para vocês aqui caso a movimentação não fique fluida devido ao grande movimento que ele faz com a perna e aos poucos frames olha só daqui para cá é um grande movimento que ele faz com a perna porque olha a diferença dessa perna para essa perna e tem só três frames fazendo isso então às vezes a animação não dá muito certo não fica muito bacana por causa disso e o que existe uma técnica que a gente chama de motion blur que faz com que ela visualmente dê mais movimento para algo que já está se mexendo e o que é esse motion blur deixa eu abrir aqui esse motion blur é justamente isso aqui esse blurzinho aqui que está esse rastro que a imagem deixou porque ela está fazendo um movimento rápido então visualmente visualmente é interessante você continuar fazendo esse movimento então voltando aqui para o Gimp vamos aqui começar a fazer a fazer alguns motion blur em algum dos frames então vamos pegar os frames que tem mais movimento como por exemplo essa perna aqui e aplicar um simples motion blur nela então vamos pegar uma cor aqui azul e o motion blur é isso mesmo é fazer um rastro meio irregular mesmo nessa animação claro que tem que acompanhar o movimento então fazendo isso aqui a gente já meio que consegue estabelecer uma coisa meio derretida na nossa imagem uma coisa que meio que faz com que ela tenha um movimento a mais então eu vou pegar isso aqui vou copiar e jogar lá na frente naquele outro frame aqui só que aqui ele está mais escuro então vamos escurecer beleza então com esse motion blur eu fiz aqui um exemplo bem rápido mas só para mostrar para vocês dá para fazer ele muito mais elaborado e escolher mais alguns outros frames para fazer uma transição de um motion blur mais fluido e tal mas é só para falar para vocês que existe essa técnica e que ela funciona muito bem tanto para o pixel art quanto para qualquer outro tipo de arte e agora né vamos ver como é que ficou essa animação desse personagem então agora eu vou pegar e vou abrir os frames dele e vou colocar lá no Corel então eu vou dar um zoom aqui vamos dar um print screen na tela vamos fazer aqui tela mil por mil eu acho que é o suficiente ok vamos recortar o frame 1 o frame 2 vamos voltar lá onde é que está aqui print screen o 3 e o 4 ok o 5 aqui e o 6 o 7 e o 8 deu 8 frames a nossa animação agora nós temos que centralizar os frames para que a animação fique certinho dentro da caixa né a gente não pode salvar e deixar tudo meio tudo bagunçado senão não vai dar nada certo então deixa eu só deletar os frames brancos então vamos centralizar aqui o personagem aqui pelo bracinho já que o bracinho não mexe em X a gente pode usar ele como ponto de referência só que é o seguinte eu não vou deixar todos os frames rentes no chão concorda comigo que quando o personagem está correndo ele meio que levanta e abaixa então eu vou fazer o seguinte eu vou erguer esse frame dois pixels para cima esse aqui com o terceiro vou alinhar aqui com o bracinho e vou erguer mais dois pixels para cima acho que um só está bom e o terceiro como é o mesmo eu vou só duplicar excluir esse ele já está aqui em cima não precisa fazer de novo agora esse aqui eu vou deixar aqui certinho esse eu vou aqui agora tirar a parte branca e alinhar com esse aqui que é o equivalente dele só trocou a ordem das perninhas esse aqui é a mesma coisa com o outro e esse aqui é a mesma coisa daquele ok nós temos aqui nossos frames todos certinhos dentro de uma caixa então padeiro correndo e agora eu vou fazer o que eu vou salvar todos eles um por um para a gente poder fazer um preview dessa animação em gif então começando a salvar aqui veja que ele faz um movimento lá para cima depois ele começa a cair de novo e isso é muito interessante porque dá mais uma digamos que dá uma vivacidade para o seu personagem ele não fica correndo fixamente num lugar só dentro da caixa da animação dele ele se movimenta de fato e isso é uma grande diferença quando você vai fazer uma animação salvando aqui o número 7 e por fim o número 8 e o número 9 seria o que? seria o frame 1 já que é uma animação cíclica ela faz um ciclo então abrindo aqui o querido e super amado Photoscape nós conseguimos fazer um preview em gif com essas imagens que a gente acabou de exportar então eu vou jogar um por um aqui vou alterar o tempo aqui e já colocar 8 aí olha só o movimento dele subindo a perna descendo impacto e movimento contrário olha só como é que ficou vou colocar um pouco mais devagar para a gente analisar com mais detalhes olha só ele está correndo mexendo a cabeça ele está andando dentro da caixa ou seja ele não está correndo fixamente em um lugar só ele pisca em um dos frames claro que dá para mexer muito mais coisas se a gente for analisar mais detalhadamente como por exemplo dá para mexer alguma coisa na barriguinha no bigode alguma coisa aqui em cima no cabelinho mas para a animação que eu não sabia qual seria o resultado ficou muito bacana de primeira vez claro que dá para melhorar como por exemplo o blur dá para mexer mais algumas coisas mas vejam só que ele dá uma sensação de movimento rápido para a animação se eu colocar essa animação mais devagar por exemplo assim ela já começa meio que ficar travando e o que seria o ideal para isso colocar mais frames para ficar mais fluido em vez de colocar por exemplo um frame entre um keyframe e outro colocasse dois ou três aí depende do movimento e dos detalhes que você quer obter com a animação do seu personagem mas como nós temos poucos frames nós temos que ter uma animação um pouco mais rápida então mais ou menos assim é uma ótima maneira de executar essa animação dentro de um projeto então pessoal eu espero que vocês tenham curtido o resultado assim como eu curti achei que ficou bem bacana deixe nos comentários as suas dúvidas essa aula eu acho que teve bastante bastante coisinhas assim que eu acho que pode gerar bastante dúvida então não se acanhe em perguntar porque eu respondo todo mundo beleza? na próxima aula eu vou fazer uma animação dele atacando com aquele pão que eu fiz lá na videoaula passada mostrei pra vocês se ele segurava um pão já que ele é um padeiro então ele vai dar um ataque com esse pão aí eu vou ver de aproveitar melhor esse efeito de blur nesse ataque então eu espero que com essa aula vocês consigam já começar a fazer as animações dos seus personagens andando e lembrando novamente qualquer coisa só deixe aí nos comentários deixe aquele like pra ajudar e pra dar aquela força pra gente que um like é bem importante pra gente ver que vocês estão gostando das aulas compartilhe e se você não é inscrito no canal acabou de chegar seja bem vindo nós estamos postando várias videoaulas e pretendemos postar muito mais então galera muito obrigado pela audiência de vocês nessa aula e até a próxima valeu aqui nós vamos aqui nós vamos